O que é que houve? A minha prima tá tudo me seguindo no twist. E ela manda mensagem em aberto pra todo mundo ver, Casalberto. E eu tenho medo que tá dando problema. Então hoje eu tô sossegado, depois eu volto, entendeu? Porque, assim, eu gosto das primas, Casalberto. Você tem muitas primas? Tem, a família é grande, a família é grande, Casalberto. Sabe o que me incomoda? Tem umas primas que elas não fazem questão. Não faz questão nenhuma, é só zoeira. Mas tem umas que no primeiro dia elas já vêm com duas contas de luz atrasadas, Casalberto. Pra tu ter ideia... Pra tu ter ideia... Só pra você alcançar o meu raciocínio. Teve uma vez que eu tava lá, né? Só mandando a gurungumba legal. Casalberto, do nada, do nada, ela vira pra mim e fala... Ah, compra um fogão pra mim. Como é que pode, Casalberto? Ah, pelo amor de Deus! Casalberto, eu tô passando... Assim, às vezes a gente não tem dinheiro... Por exemplo, você vai ver meu carro, né? Meu carro é uma Fiat 148, Casalberto. Não, não, não. Desculpa, 147. Descobriram mais um defeito nela. E aí, Casalberto, os meus amigos falam assim pra mim... Você tem quantos carros? Eu falo, não, tem um só. Pela quantidade de peças que você compra, achei que se tivesse uns 5. Tá porrgindo uma toda hora, tá porrgindo uma toda hora. E, assim, eu... Como é que eu posso falar assim? Eu... Eu... Quando o carro quebra, eu ando normal, ando de ônibus. Você anda de ônibus? Muito tempo você não anda de ônibus, não é? Muito tempo. Isso... Isso é um fato venérico que eu vou falar. Meu carro quebrou. Beleza, quebrou. Deixei lá na oficina. Aí peguei o... Peguei o busão. Peguei o busão. Cheio. Mas cheio, cara. Mas cheio, cheio. Mas tava tão cheio que o motorista deu lugar pra uma véia sentada. Só pra você ter noção da parada. E aquilo cheio, Casalberto, aquilo cheio, segurando no seco, é suvaco. Quando olhei, o tro... O trocador tava vindo de mototáxi, pra você entender. Tava tudo lotado, aquele calor de gramado, Casalberto, aquele calor... E eu tô ali perto da véia que tava no... ali sentado no lugar do motorista, né? Eu tinha comido três pratos de Angoa Baiana. Aquele calor dentro do ônibus. Apertado. Apertado. A cisterninha sendo comprimida. Aquilo começou a me dar uma deglutição no esôfago, Casalberto. Começou a dar aquela eburinação, aquela eburinação. Eu ali, maluco, segurando ali, daqui a pouco. Eu falei, não tem jeito, eu vou ter que soltar um pica-pau. Aí, né? Tu disfarça, ele tem que disfarçar. Quando eu mandei, maluco, aí foi, né? A véia que tava sentado no lugar do motorista falou, o senhor peidou aqui, hein? Eu falei pra ela, eu falei pra ela. É claro que eu peidei, senhora acha que eu fredo desse jeito? Meu cheiro é esse? Aí deu bem, beleza. Foi lá. Foi lá, tranquilo. Foi lá. Ih, não sei, que é suvago ali, né? E o ônibus cheio pra caramba, Casalberto. Na minha frente tinha uma baixinha. Coitada. Com aqueles óculos fundos de garrafa, sabe? Parece até aquelas duas carlota de Kombi. Eu tô lá, ela tá se mexendo, se mexendo, se mexendo, que não me incomodou. Eu falei, filha, o que tá acontecendo aí embaixo? Ela falou, não, senhor, desculpa, eu sou baixinho, não alcanço o ferro aí em cima. E pra não cair, eu tenho que segurar no ferro aqui embaixo. Eu falei, ó, mas daqui a pouco você vai ter que largar que eu vou descer no próximo ponto. Aí... Aí que é, Gilberto? Tô lá, tá tranquilo. Por enquanto... Por enquanto a viagem tá tranquila. Por enquanto a viagem tá tranquila. Aí chegou a hora, né? Eu fui puxar a luz sirene, né? Puxei. Quando eu ia descer, oito vagabundo invadiram o ônibus. Já tava cheio, com mais oito. Então eu falei, sobe, 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 sobe. Me roubaram. Pode ver que eu tô sem nada. Me roubaram tudo, casal velho. Levaram o cordão, levaram... Me limparam. Me limparam todo mundo geral. Os oito. Um dos vagabundos olhou pra velha sentado e falou, olha só. Faz parte da simpatia do nosso grupo de trabalho. Né? Os vagabundos falaram. A gente não pode sair de um assalto sem dar um beijo em alguém. E foi a senhora que foi escolhida. Falou pra velha. 90 anos na velha. Aí não. Aí não. Aí eu já achei aquilo uma falta de sacanagem. Eu já achei. Eu já achei. Falei, compadre, negócio é o seguinte, meu irmão. Você já veio. Você já roubou todo mundo. Já levou o que você queria. Vocês aí podem descer. Pode ir embora. Agora não vai fazer isso com a velha, não. Não vai porque eu não vou deixar. A velha levantou e falou, Paulinho Gogó, não se mete que você não entende nada de assalto! Quem não tem dinheiro pode...